Uma obra de still frame rápida e sem dor de cabeça é uma obra bem planejada. E eu vou te mostrar nesse vídeo como é que eu tô fazendo pra planejar a organização dessa obra em tempo recorde. Se você não tá acompanhando, esse é o especial Casa Rasa em Búzios. É uma casa toda de still frame com quase mil metros quadrados, feita numa região de praia. Aqui em Búzios, no Rio de Janeiro. E gente, em tempo recorde. A gente vai fazer essa obra a princípio em menos de seis meses. Como é que pode? Então fica ligado. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Então o mercado é que eu sou a ser com muitos anos e vim mostrar pra você como o still frame é a melhor solução pras suas construções. Então, primeiro ponto. Quando a gente fala de planejamento, é uma palavra que no fundo eu não gosto muito. Porque muita gente fala, ah, pra você planejar, planejamento, e ninguém explica no detalhe o que é. Só que o planejamento é um negócio fundamental que deve ser feito e que poucas pessoas realmente dominam. Algumas pessoas fazem sem muitas vezes não perceber o que é. Mas o que é o planejamento? Então o que acontece? Quando a gente fala de planejamento, é quando eu pego uma obra e eu organizo fazendo previsões de como ela vai acontecer. Exemplo. Primeiro eu tenho a minha fundação. Quando a gente fala do still frame, depois eu tenho a parte de pré-montagem da estrutura. Depois eu tenho a verticalização da minha estrutura. Eu literalmente pego num papel, num bloco de nota, num computador, num caderninho que seja, e começo a descrever como é que vai ser a minha sequência da minha construção. E aí, a partir dessa sequência, gente, tem que ser uma sequência detalhada. Ah, eu subo a parede, aí eu passo o conduíte. Igual a gente tem um conduíte aí. Aí depois eu começo a puxar a parte de água. Aí depois eu puxo o esgoto. É literalmente você detalhar, descrever, narrar como é que vai ser a sua obra. Depois que você fazer essa narração, essa descrição, qual é a próxima etapa? Você começar a planejar outros pontos fundamentais. Primeiro, material. Qual material você vai gastar? Em cada etapa. Você precisa já ter especificado, detalhado. E quando a gente fala de uma obra tradicional, como é que é? Eu mando um caminhão de brita, um caminhão de areia, um milheiro de tijolo e um palete de cimento. Boto uma betoneira na obra e foi. Quando tá acabando, você vai mandando mais, mandando mais, mandando mais. E você não tem controle, né? Só que no Steel Frame, pra ele conseguir correr de forma rápida, precisa, direta, eficiente, a gente não. A gente precisa formalizar tudo isso. A gente precisa prever tudo isso. Então eu preciso fazer todo o levantamento de todos os materiais da minha obra. Faz sentido? Acho que dá, né? Então eu pego aquelas etapas que eu já descrevi e vou levantando e anotando todos os materiais. Com isso eu vou ter o que a gente chama de uma lista mãe de materiais. Essa lista de materiais, né? Vai servir pra quê? Pra as próximas duas etapas do nosso planejamento. Que é a parte de compras, de suprimentos da nossa obra e pra nossa parte logística. Ou seja, a gente planejar as nossas entregas. Por quê? Por exemplo, do que adianta eu entregar as placas sem ter estrutura? Do que adianta eu ter o meu fechamento das paredes se eu não tiver a elétrica passando por dentro dela? Então você começa a fazer uma negociação, uma parte de compra, você consegue ver onde tem os materiais. Dica de ouro, vai lá dar uma olhada na festa, que a festa tem tudo isso que eu só aceito pra você, viu? Então, começa a ver toda a parte de material, negociar preço. E depois você vai começar a organizar o que é a parte logística. Quando cada material tem que estar chegando na obra e qual a sequência das entregas? Você vai mandar tudo em um caminhão de uma vez só? Vai ser tipo assim, uma carreta, um bitrem. Ou não, eu vou mandando aos poucos porque eu não tenho espaço. Porque onde que a minha obra eu não tenho acesso, eu não consigo acessar caminhões grandes. Eu já tive isso, eu tive obra que chegava no máximo um caminhão baú. E olha lá, gente. Aquele caminhãozinho pequenininho, foi uma desgraça. Foi um monte de caminhão. Mas se eu não tivesse planejado, talvez eu ia mandar um caminhão grandão e me lascar. E ia me lascar mesmo. Mas, pois bem, você vai planejar as suas entregas e as suas compras também. Você vai planejar os dois. E aí vem a parte, a gente começou a falar de quando, né? Quando. Aí vem outro ponto fundamental, que é o que no planejamento? O cronograma. Então você vai começar a dizer quanto tempo cada etapa dura. E como é que você vai determinar isso? Você vai determinar um volume de pessoas, um volume de profissionais, né? Trabalhando sempre com a produtividade daqueles profissionais. Então quando você tem os profissionais, a quantidade deles e a produtividade deles, você sabe quanto tempo vai durar cada etapa da sua construção. Então, dessa forma, a gente monta o cronograma e assim a gente sabe, no final, quanto tempo certinho vai durar a nossa obra. Incrível, né? Lembra? Lembrando, você pode sempre fazer uns arredondamentos, jogar um pouco pra cima, um dia mais, um dia menos. E os materiais acrasam, chove, venta loucamente, vou estar o ventando aqui. Vocês não têm noção, o barraquinho que eu fiz pra gravar esse vídeo, viu? Então você começa a montar o timeline, a sequência, o tempo de obra. E determinar também o volume de pessoas e quais profissionais. Outra etapa do planejamento. Você lembra como é que o planejamento é um pouco mais complexo do que a galera fala? E que dificilmente o pessoal detalha? Pois é. Então, já tenho as minhas datas, já tenho os meus volumes de pessoas, quais profissionais são, já tenho a previsão dos materiais, quando é que eles chegam, Então, o que ficou faltando nesse planejamento? A parte financeira. Mas no momento que você sabe quantas pessoas têm, quais materiais são, você já sabe quando você vai gastar de material e quando você vai gastar de mão de obra. Então você vai começar a entender esses desembolsos dentro do seu cronograma e você consegue montar o cronograma físico-financeiro, que a gente chama. Sabendo, mês 1, eu vou gastar tanto de material e tanto de mão de obra e vai andar tanto da minha construção. Então, mês 2, tanto de material, tanto de mão de obra e vai andar tanto da minha construção. Isso para o seu cliente é fundamental. Se o cliente quando vai fazer uma obra de still frame, ele precisa se preparar muito financeiramente. Porque da mesma forma que a obra é rápida, o desembolso financeiro também é rápido. Então, se o seu cliente não ficar preparado, muitas vezes a obra dele pode parar no meio. Simplesmente porque acabou o dinheiro para pagar o material ou a mão de obra. Então, o cronograma físico-financeiro é fundamental para você ter uma obra na velocidade recorde e que não pare em nenhum momento por falta de mão de obra ou por falta de material. Faz sentido? Então, se você nunca tinha ouvido falar sobre nada de cronograma físico-financeiro, planejamento, produtividade, lista mãe de material, gente. Olha, cronograma logístico. Pois é, não dá bobeira, continuo acompanhando aqui o especial do Casa Praia Rasa que eu estou mostrando essa obra inteira no detalhe, do início ao fim. E como você pode ver, em três meses a gente praticamente fez milagre aqui. Tudo isso com um bom planejamento e com aquela quantidade de pessoas certinho. Porque eu não estou gastando nem dinheiro demais, nem de menos. Estou fazendo o meu cliente trabalhar, ó, supimpamente. Economizando aonde que deve para depois sobrar um dinheirinho bacana para decoração, móveis, já pensou no mobiliário, tudo isso? É isso que ele quer, né? Porque no final, aquele dinheiro enterrado na fundação, ele não vai viver nunca mais. Ninguém fica feliz com isso, né? Grandes beijos. A gente se vê no próximo vídeo. Não deixem de mandar mais sugestões aqui para mim no comentário. Se você não está acompanhando, ativa aquele sininho bacana. E não deixem de dar aquele like. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.